Na chapa 65 ninguém nasceu no Palácio dos Leões, todos entraram por mérito, é isso. É o que a gente diz, o Maranhão é de todos nós. Esse tempo de três famílias mandando no Maranhão acabou, acabou para sempre, se Deus quiser. Nós não precisamos de títulos de nobreza, famílias que se acham donas das coisas por terem sobrenome A ou B. O Maranhão é de todos, tem que ter oportunidade para todos, inclusive para governar o Maranhão. De modo que eu queria deixar essa mensagem de gratidão, convite para que no sábado a gente se mobilize, depois de amanhã, o último dia de campanha e domingo, pedir voto a vocês para que a gente possa confirmar a vitória do 65, confirmar a vitória dos nossos dois senadores, o Everton, 123 e a Lisiane, 232.